KIP, o Plano de Saúde para a Pessoa Física, patrocina este podcast. Bem-Estar e Movimento, com Márcio Atala. Bom dia pra você, Márcio Atala. Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. Bom dia, ouvintes da CBN. Bom dia, Márcio. Márcio, Luiz Antônio, nosso ouvinte, diz que tem pouco tempo pra treinar. Aí ele resolveu encarar esses aplicativos que apresentam treinos de sete minutos, que mesclam exercícios aeróbicos com resistência ao movimento. Enfim, ele quer saber o seguinte, como é que funciona realmente isso, esse tipo de treinamento praticado diariamente apresenta bons resultados ou vou ter que, no curto e médio prazos, complementá-los? Olha, Milton, vamos lá. Quem é sedentário, né? Quem tá iniciando, qualquer atividade física com regularidade é melhor do que ficar sedentário. Qual que é a atenção que precisa ter? Primeiro, as promessas desses aplicativos que muitas vezes colocam um corpo inatingível pra um treino que não vai dar esse resultado. Sério? Aquele tanquinho bonito que eu vejo do cara, eu nunca vou conseguir aquilo? Com sete minutos é expectativa. Não, não. Pô, isso é fake news, então. Por aí, por aí. Agora, quando você escolhe um desses aplicativos, o ideal é que você comece com aqueles exercícios mais simples, porque são exercícios, Milton, que como eles vão colocando um na sequência do outro, fica uma intensidade muito alta. Então, os exercícios mais simples que você consegue executar corretamente, devem ser esses os escolhidos. Se a gente pensar que sete minutos de atividade física intensa, por exemplo, imagina subir sete minutos de escada. Pô, é intenso pra caramba. Você vai subir ali e faz-se uns doze andares. Se você fizer isso todo dia, você vai ter resultado. Com o tempo, obviamente, você se condicionando, você tem que aumentar se você quer melhorar esses resultados. Agora, por exemplo, a escada que eu falei aqui. Subir escada é simples. Todo mundo consegue subir. Muitas vezes, nesses aplicativos de sete minutos, tem movimentos complexos que as pessoas acabam fazendo e se lesionando. Então, escolha aquele que tem a sequência mais simples, comece e vai evoluindo aos poucos. Óbvio que com o tempo tem que complementar. Eu já observei alguns desses aplicativos, viu, Márcio? De curiosidade, fui lá olhar e é isso que você falou. Eles mesclam exercícios simples com exercícios que, pra quem tá começando, como o nosso ouvinte ou pra quem tá sedentário, são exercícios bem difíceis e, entre aspas, o segredo tá aí. Só que, nesses exercícios mais complexos, tem algumas coisas de impacto. Tem coisas com saltos. Tem coisas, pra quem tá acima do peso, que podem causar ali algum probleminha no joelho, se a pessoa, principalmente, não fizer direito. E a gente tá falando de gente que nem sempre tá familiarizado com todos esses movimentos, né? Exatamente. E o caminho, Cássia, mais fácil pra lesão é a fadiga. Então, se você tá fazendo em alta intensidade, normalmente, você fadiga rápido. Então, o caminho pra lesão é a combinação da fadiga com a execução errada. Então, se você tem um exercício complexo, né, que você não executa direito e você tá fazendo até fadigar, a chance de lesão aumenta muito. Então, tomar cuidado, escolher os mais simples e, principalmente, não se deixar se influenciar pelas promessas que, muitas vezes, são vendidas. Muito obrigado, Márcio. Até mais. Até mais. Um abração. Tá certo. Muito obrigado também aqui ao nosso ouvinte. Deixa eu pegar o nome dele de novo aqui. Perdão. Luiz Antônio, que o nome é grande. Luiz Antônio da Silva Júnior. Valeu. Obrigado pela mensagem.